Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos underrated, ou seja, produtos que não têm o valor devido ou não são falados, na minha opinião, o suficiente. Produtos que passam um bocadinho despercebidos na internet, que nem toda a gente lhes dá o devido valor e que eu acho que são fantásticos e que eu queria considerar que acho que são produtos que estão um bocadinho mais desconhecidos. Alguns deles já foram conhecidos na altura em que saíram, mas depois as pessoas esqueceram-se do valor deles. E depois há aqueles produtos que as pessoas nunca falaram muito e que eu sinto que deviam ser mais falados. Isto basicamente é só para vos dizer alguns produtos que eu sinto que são fantásticos e são dos meus favoritos que eu tenho na minha coleção e que não são valorizados o suficiente, na minha opinião. E portanto, hoje vou-vos mostrar alguns produtos que eu acho que são fenomenais e que não recebem o amor devido que deviam ter. Portanto, vamos começar. Ora então, o primeiro produto, e vamos fazer assim de uma forma um bocadinho aleatória, e o primeiro produto que eu quero falar é o melhor shampoo roxo que eu já usei. E eu ouço muito pouca gente, acho que quase nunca ouvi falar ninguém deste shampoo roxo. E obviamente que isto é um bocado, com todos estes produtos, isto é um bocado a minha percepção do que eu vejo na internet, seja em blogs, em revistas, em youtubers, o que seja. Eu sinto que são alguns produtos... Estes produtos são produtos que eu raramente vejo alguém a falar deles. Obviamente que podem ver pessoas que falam deles e simplesmente não estejam a ver as pessoas certas, mas isto é o que eu sinto, ok? E digam-me se eu estiver incorreta em baixo. Mas pronto, este shampoo roxo é o meu melhor, a minha melhor descoberta em termos de shampoo roxo, o melhor que eu já usei até hoje e no entanto eu não vejo quase ninguém a falar deste. Vejo um monte de gente a falar de shampoos roxos da L'Oreal, aquelas expert não sei o quê... Já vi 1500 que os shampoos roxos aparecerem na internet, no entanto, realmente ver pessoas a falarem deste dedo e é o shampoo, raramente eu vejo. E é um shampoo que eu acho que é fenomenal e o melhor que eu já usei em termos de shampoo roxo. Isto evita que os louros fiquem muito quentes, cortam um bocadinho o amarelado dos loiros, faz com que fique um bocadinho mais frio, ou para quem tem o cabelo cinzento, é para não amarelar com tanta facilidade. Bem, todos nós sabemos bem para que é que serve um shampoo roxo, não é só isto que eu disse, tem muito mais... muito mais utilidades, no entanto, para mim, este é o melhor e devia ser muito mais falado. É o Dead E.O., é da Lush, é natural, é vegan e é fantástico. Depois, passando aqui para a maquilhagem, eu tenho tudo aqui em cima do meu colo, mas eu vou tentar fazer isto um bocado por categorias. Há três bases que eu tenho na minha coleção, que eu adoro e que sinto que são muito pouco faladas. Duas delas foram muito faladas quando saíram, no entanto, hoje em dia, eu sinto que quase ninguém quer saber delas, tendo em conta, obviamente, que saíram um monte de bases desde o lançamento destas bases, já saíram coisas incríveis. Mas, eu também tenho coisas recentes que adoro, no entanto, eu acabo sempre por também utilizar estas e dar o devido amor a estas bases e sinto que elas, por muito que haja muita coisa nova e diferente, eu sinto que elas não perderam qualidade nem sequer comparativamente ao que há de novo. Estamos a falar, as duas que foram bastante faladas na Autonic Seed, é que toda a gente se esqueceu da existência delas e que eu continuo a achar fenomenais. E das melhores que por aqui andam são uma da ELF, que é a Agni Fighting Foundation. Esta é super em conta e é ótima para peles mistas ou oleosas, dá imensa cobertura e tem um aspecto fenomenal e aguenta muito, muito bem a oleosidade e supostamente ajuda mesmo para quem tem problemas de acne, tem ingredientes que são ótimos para isso. É uma base que tem ótima cobertura e é super em conta e é fantástica. Eu continuo a achar que, em termos de peles oleosas, esta é uma das melhores bases, principalmente para o efeito que ela deixa na pele. Por muito que hajam coisas novas, eu continuo a achar que esta base é fenomenal e não recebo o amor que devia. Na altura em que ela se viu, houve muita gente a falar dela, mas depois eu nunca mais ouvi ninguém falar dela e acho que devia ser a mais falada porque é fenomenal para peles oleosas. E esta aqui, e dê em aspas, esta é da CoverGirl e é a Outlast Safe Fabulous 3&1. Esta é muito difícil de comprar aqui em Portugal, no entanto, se quiserem mesmo, podem sempre ver no e-mail ou no Amazon. Eu vou aos Estados Unidos este ano e tenciono trazer mais desta base porque é das melhores para a pele oleosa, na minha opinião. É uma base que supostamente é base, primer e concealer. Ela tem excelente cobertura, portanto é ótima. Dá mesmo aquele aspecto de base e concealer porque tem imensa cobertura. Ele dura tanto tempo na pele, mesmo sem nenhum primer, que parece que realmente ela também tem aquele aspecto de primer. É fenomenal, aguenta muito, muito bem. Eu diria que esta, em tempos de aguentar, é quase tão boa como, por exemplo, uma Estée Lauder Double Wear, que é, na minha opinião, a que dura mais tempo, mas essa recebe o amor de viso. E esta não. E tem uma que eu acho que nunca vi quase ninguém a falar dela e que eu acho fenomenal. A minha está mesmo a acabar. Esta é da Guerlain, é a Terracota Jolitan. Esta é a Beautifying Foundation Sun-Kissed Healthy Glow com SPF 20. E esta base é a que eu estou a utilizar hoje e eu acho que é uma das minhas bases favoritas de verão. Tem boa cobertura, não é total, mas é uma cobertura média, mas tem sempre aquele aspecto tipo Healthy Glow, portanto aquela luminosidade de verão e parece que, e eu já disse isto antes quando falei dela, parece que nos deixa um aspecto bronzeado. Eu não sei se dá para perceber daí, porque por muito que eu ponha bronzer e blush, esta base fica sempre diferente das outras com blush e bronzer. Eu fico sempre com um aspecto um bocado mais veranil e mais bronzeado e mais saudável quando uso esta base. não dá para explicar. Não é que ela fique mais escura, por exemplo, com o meu corpo, é que ela tem mesmo um ar de verão bronzeado e é absolutamente linda e funciona muito bem em todos os tons, todos os tipos de pele, tanto mais mistas oleosas como secas, muito secas nem por isso, muito oleosas também não. Sinto que funciona ali bem nos meios termos e é absolutamente linda, perfeita para o verão, tem boa cobertura, tem proteção solar e dá um aspecto de verão bonito, não sei, não sei se é o glow que ela dá, mas eu sinto que ela, quando eu estou com esta base, as pessoas dizem que eu pareço que estou bastante bronzeada, mas não estou escura em relação ao meu corpo. Não sei o que é que ela faz, não sei como é que ela faz, nem o que é que ela faz, mas que é boa, é, e eu acho que nunca ouvi ninguém falar desta base, é assim em tubo, mas depois tem um pump, que eu acho que é super inteligente, é ótima, é um bocado mais cara por ser guerra lá, mas é realmente algo que eu acho que deve ser falado e que é fantástico e que eu tenho pena que não seja mais falado, porque é top notch. De seguida tenho um concealer que eu também acho que nunca vi ninguém falar dele, no entanto eu estou sempre a recomendá-lo e estou sempre a usar estes concealers no meu kit, adoro usar e realmente é um concealer que eu nunca vi muita gente falar dele na internet, eu já vi duas ou três vezes a aparecer, mas muito pouco, não recebo o amor de vídeo, eu acho que é um dos melhores concealers que eu tenho na minha coleção, e em termos de concealers para uma pele seca, 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 ou para uma zona ocular muito seca, eu sinto que é dos mais hidratantes que eu tenho. Consigo achá-lo mesmo assim mais hidratante do, por exemplo, um Fit Me da Maybelline, que é conhecido por ser um dos mais hidratantes. Este é o da Clarins, é o Instant Concealer, este é o Smoothing Long Lasting Revived Tired Eyes Concealer. É um corretor com imensa cobertura, deixa imensa luminosidade também ao que eu tenho hoje, mas não perde performance nem cobertura com isso. No entanto, eu acho, apesar de eles só terem três tons e ser muito difícil, e um bocado excluir muitos tons de pele, eu acho que para quem conseguir arranjar o seu tom é fantástico, e para quem quer um concealer mesmo muito hidratante e bastante cremoso e rico, este é dos melhores que eu já vi em termos de hidratação e de conforto, e do quão luminosa esta zona fica, mas sem perder a cobertura, porque muitas das vezes os concilas quando são muito cremosinhos e muito hidratantes acabam por perder também um bocado a cobertura. Não é o caso. Este aqui é, na minha opinião, tudo em um. É muito, muito bom. E é uma pena que as pessoas não falem mais dele. Em seguida, temos produtos de rosto, sendo que este é muito difícil de encontrar, e ele foi muito, 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 muito falado quando saiu, portanto não é propriamente o que leva menos atenção daqui, no entanto, eu sinto que mais uma vez já ninguém fala dele hoje em dia, continuam a ser um bronzer fenonal. Este da NYC também tem que ser ou nos Estados Unidos ou por eBay ou Amazon, mas é incrivelmente barato. NYC é uma marca tipo de drugstore no Reino... Ai, no Reino Unido. Nos Estados Unidos. E este é o NYC Smooth Skin Bronzing Face Powder, e é numa embalagem super barata de plástico, mas depois o bronzer em si é super parecido ao nosso tão famoso Hoola. E esse saiu há quase tanto tempo quanto este, ou se calhar saiu na mesma altura, e esse continua até hoje a ser completamente amado. Toda a gente fala dele, toda a gente tem, e embora este, obviamente, seja mais difícil de arranjar, eu não vejo, sinceramente, já não vejo muita gente dos Estados Unidos a falar disto, nem bloggers, nem youtubers, nem revistas. Na altura em que ele saiu, realmente falou-se muito dele, mas... Estão a ver, o Hoola continua-se a falar dele. Este aqui, esqueceram. Porquê? É ótimo. Matte, um tom assim meio frio, ótimo para contour, se não, só para bronzer eu tenho no rosto, mas é incrível, super em conta, super fácil de espalhar, um tom fantástico, e é mesmo super, super parecido ao Hoola. É ligeiramente mais escuro, mas é muito ligeiro, mas tem vários tons, não estou em erro. Mas quer dizer, porquê parar de falar de uma coisa quando ela é boa? Sabe? Pronto, é isto. Em seguida temos um bronzer, que é, na verdade, um iluminador, e que eu acho fenomenal. Este aqui, eu não vi mesmo, ninguém acho eu, a falar dele. Acho que não. Assim que eu penso. Não. Este é da Hellfiel Golden Bronzer, no entanto, eu acho que ele é bom como iluminador. Este é assim, e traz quatro tons, supostamente, de bronzer, sendo que um é mais claro, mas são todos extremamente metalizados, e quando se misturam todos juntos, fica este iluminador. É a única coisa que eu tenho como iluminador no rosto, nos topos das maçãs do rosto, aqui, é a única coisa que eu tenho. Isto é absolutamente lindo, bastante natural, mas bastante intenso também, super barato, e é isto. E, na verdade, é um bronzer, mas não é um bronzer, porque é super claro. É muito, muito bonito. É, sinceramente, dos meus iluminadores dourados, suaves de verão, mas intenso ao mesmo tempo. Não que seja demasiado suave, nem muito intenso. É ali aquele meio termo, mas luminoso de verão, dourado, bonito, super em conta, que eu acho que isso é mais falado. É dos meus favoritos, assim, nestes tons meio dourados de verão. É, sem dúvida, um dos meus favoritos, no entanto. É uma pena o nome ser Golden Bronzer, quando ele, na verdade, não é um bronzer. Ele é mais escuro o suficiente para ser um bronzer, na minha opinião, mas acho ótimo. E tenho pena que não seja mais falado. Mais uma vez, quero recomendar-vos, porque é um daqueles hidden gems fantástico. Por fim, com o produto de rosto, temos um produto mais recente, e muita gente falou dele para fazer review. Havia 30 mil vídeos no YouTube, e em todos os blogs, e mais alguns, a aparecer este produto. No entanto, as pessoas experimentaram, disseram, ah, é bom, é bom, é bom, nunca mais vi ninguém a tocar nisto. Literalmente, eu juro, eu vi um monte de gente fazer review deste produto e nunca mais vi este produto a aparecer, é mais de lado nenhum. Então, eu não percebo, se as pessoas realmente acharam bom, porque é que deixaram de usar. Se calhar não acharam assim tão bom, se calhar não tem o amor devido, eu dou-lhe muito amor, porque acho que é um produto fantástico. E que devia receber mais amor, não devia ter recebido só aquele amor inicial, do género, ok, é bom, tudo bem, vá, tchau, agora há melhores. Acho que é ótimo, e continua a ser um dos meus pós-servidos. E estamos a falar do Urban Decay, da Velvetizer, e digam-me se eu estiver errada, e só vê muita gente a falar dele, mas eu realmente, eu senti que houve imensas reviews iniciais dele, porque era um produto novo, e depois nunca mais o vi em lado nenhum. Este pó, misturado com a base, pode fazer com que a base fique mais mate, ou que ganhe mais cobertura, e funciona super bem para isso. Basta misturar um bocadinho do pó, por ele ser tão fino, vai desespessar um bocadinho a base, vai ficar um bocadinho mais espessa, e vai ficar com mais cobertura, e mais mate, funciona super bem para isso. No entanto, eu gosto muito de utilizá-lo, é mesmo como o próprio pó é, portanto, para pó, para fixar o rosto, para fixar o concealer, por ser super, super fininho, ele não deixa aquele resíduo, e aquele aspecto empoeirado, fica muito fininho, apaga um bocadinho os pós, por ser tão fininho, é mesmo um pó muito bom. Ok, por fim, temos dois produtos de lábios, que eu também não vejo ninguém, falar deles, aliás, acho que nunca vi ninguém falar, de nenhum destes produtos de lábios, sendo que, um deles, é uma descoberta muito, muito recente, do género, uma descoberta do mês de maio, se não estou em erro, e vai, sem dúvida, aparecer nos favoritos de junho, e o outro, é uma descoberta, um bocadinho, já mais antiga, mas que eu acho, fantástica, já apareceu em alguns vídeos, não é tipo o que eu mais uso, mas eu acho, sinceramente, para o preço, e para a qualidade, devia ser mais falado, e eu realmente não vi ninguém falar deles, e óbvio que não é a última bolacha do pacote, mas é, é um produto que eu acho ótimo, estamos a falar, este baratinho, que já foi descoberto há algum tempo, os Maybelline Color Drama, Intense Velvet Lip Pencils, eu tenho dois, estes custam para aí os 3€, na Make Beauty, se não estou em erro, e são batons em lápis, são os dois da mesma coleção, apesar deste vermelho, ter uma embalagem diferente, são os dois da mesma coleção, que são os Color Drama, tenho este nude, que é o, Nude Perfection, que fica assim, estão a ver, a cor, tão intensa, extremamente pigmentado, super cremoso, tem um brilho inicial, mas depois quase que o brilho desaparece um bocadinho, e fica acetinado, quase mate, fica mesmo quase, quase quase mate, não é como a que eu tenho nos lábios, que fica sempre com brilho, mas é um que fica quase quase mate, mas sem ter aquela secura do mate, e sem ter aquele desconforto, que às vezes o mate tem, que não podemos sequer mexer os lábios, e intensa pigmentação, isto custa para aí uns 3€, no entanto, acho ótima esta embalagem, porque quer dizer que, se o afiarmos, pode servir como lápis, delineador de lábios, e batom em si mesmo, portanto, devia ser mais falado, e o vermelho, que é o 520, não tem o nome do tom, mas tem o tom, é idem aspas, assim, estão a ver, super pigmentado, super intenso, tem uma cremosidade, e um brilho inicial, mas depois, eles fixam nos lábios, e não sai a cor, sai o brilho, fica quase mate, mas deixa um certo conforto, e fica a cor, e não sai por nada, isto é ótimo, para andar na carteira, canino, em lápis, dá para adlinhar os lábios, e preencherem, é barato, eu não percebo, eu nunca vi ninguém falar, destes batons, não sei porquê, mas eles são ótimos, e por fim, temos a minha mais recente descoberta, que eu estou completamente apaixonada, e já se tornou, um dos meus batons, das minhas fórmulas favoritas, de batons, de sempre, e estou a falar destes, da Giorgio Armani, que eu nunca, vi ninguém falar, eu já ouvi falarem, dos Lip Magnets, já ouvi falarem, de um monte de batons da Armani, os Match, destes, eu nunca ouvi falar, e não percebo porquê, porque, de todos os que eu experimentei, este é tipo, o melhor de todos, e a fórmula realmente, conquistou-me, eu estou completamente obcecada, e eu quero mais, ainda só tenho este, mas eu vou sem dúvida, comprar mais, porque eu estou completamente, apaixonada pela fórmula, estes são os, Rouge da Armani, que são assim pretos, e tem o símbolo da Giorgio Armani, no meio, são magnéticos, mas eu nem queria saber, do packaging, eu só vos quero explicar, esta fórmula, estão a ver os outros, de Satin Lits, para quem os conhece, aquele, aliás, olhem para os meus lábios, estão a ver, isto é o que eu tenho nos lábios, intensa pigmentação, imenso brilho, parece que eu tenho um gloss, aquele brilho, ou que é um batom tipo, com brilho, daqueles glossy, ou que eu pus um gloss por cima, tem sempre este brilho, mas ele já fixou, e já não sai, e eu já o tenho, para ir a umas 3 horas, e isto continuar a não sair, é tipo, é mesmo tipo o Ultra Satin, mas ainda consegue ter mais brilho, do que o Ultra Satin, ele tem a fixação, tipo de um batom mate, mas tem a cremosidade, como por exemplo, o Ultra Satin da Colourpop, que eu adoro, e depois deixa este brilho, sempre, e não sai, literalmente, isto é incrível, incrível, e olha a pigmentação, e a cremosidade, isto é, a sério, eu estou completamente abaixo de nada, este é a cor, número 500, que é o Garçon, mas eles têm mil cores, mil cores, eu preciso delas todas, e eu adoro o facto, deles deixarem brilho, mas não, sair, é que o brilho não sai, o brilho fica, e por exemplo, se eu dar um beijo na mão, o brilho vai continuar, estão a ver? transfere um bocadinho, de nada, literalmente, mas olhem, eu continuo a ter brilho nos lábios, isto é, I love it, eu estou completamente apaixonada, isto é tipo, a minha fórmula, de sonho, é tipo, é mesmo tipo, cola para o Ultra Satin, mas em barra, o brilho, a cremosidade, a longa duração, tudo, I love it, I love it, e não percebo, eu não percebo como é que eu nunca ouvi ninguém, falar destes batons, isto é incrível, isto para todas as pessoas que gostam de um batom com brilho, mas não gostam daquela sensação de que vai sair por todo o lado ou que escorrega, isto não sentem que escorrega, eles sentem mesmo que ele está fixo, mas não está seco, porque ele tem cremosidade, mas ao mesmo tempo tem o brilho, e tem a longa duração, porque eles duram até 8 horas, e realmente eles duram, e o brilho não sai, não é tipo, o brilho vai desvanecendo, conforme ele fixa, e ficam quase natos, mas não, ele fica sempre com brilho, I love it, e pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, espero ter-vos dado algumas sugestões boas, ter-vos feito, redescobrir alguns produtos, que se calhar até tinham, e também se tinham esquecido, ou se não tinham, que tenha dado algumas sugestões de produtos, que vocês se calhar, estejam à procura, mas não conheciam, realmente estes produtos merecem, muito mais amor, do que eu sinto, que realmente, têm recebido ultimamente, espero que o vídeo tenha sido, até espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer em baixo, nos comentários, quais é que são os vossos produtos, aqueles diamantezinhos escondidos, que ninguém fala, mas que vocês acham que são fantásticos, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever perto do canal, e até ao próximo vídeo.